Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E nesse vídeo eu vou comentar, manos, tentem adivinhar, né, tentem adivinhar, não é muito difícil, mas alguns assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né, afinal hoje aí teve atualização massiva com vários assuntos. E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar de uma possível parceria, agora sim oficial, entre Among Us e Fortnite. Bom, né, todo mundo sabe, né, que foi lançado o modo impostores, todo mundo pensava que já era uma parceria, né, com Among Us, mas na verdade não, né, foi um modo totalmente criado pela Epic Games, não teve parceria envolvida, tanto é, né, que o próprio Among Us no Twitter deu uma farpada no Fortnite, né, quando lançou o modo impostores, só que agora eles viraram amigos no Twitter, né, indicando que sim, uma parceria já pode, né, estar rolando aí por trás das cortinas, tá? Porque olhem só, no Twitter oficial do Fortnite, eles postaram, né, hoje à tarde, aí, né, informações a respeito, né, da nova votação ali, e o Twitter do Among Us respondeu, né, com emoji de olhinho. E olhem só, eles continuaram conversando ali, aí o Fortnite falou, Hey Among Us, já que você está aqui, né, temos algo que gostaríamos de lhe perguntar. Aí ele respondeu, Ah, o que que é? Aí o Fortnite, né, comenta, Somos grandes fãs, nunca conversamos sobre como você nos inspirou. O que você acha de trabalhar em algo divertido juntos algum dia? Aí, olha só, já confirmando quase parceria, a Among Us, né, respondeu, Yes, né, tipo, sim, faça com que nossos agentes entrem em contato com nossos companheiros de tripulação. E, manos, realmente, acho que vai acontecer, tá ligado, a parceria oficial, porque o Fortnite já respondeu, né, tipo, na sua DM, né, que é mensagem direta ali no Twitter, tá ligado, e a conversa se encerrou por aí. E, manos, isso é praticamente confirmando que sim, vai ter, né, finalmente uma parceria entre Among Us e Fortnite. Aí você me pergunta, tá, e o que que vai ter nessa parceria? Eu também não sei, porque se a gente parar pra pensar, já tem o modo impostores, né, que já é, tipo, Among Us, então não faria sentido a Epic fazer uma parceria e trazer o modo do Among Us no jogo, tipo, não faz o menor sentido, tá ligado? Mesmo que traga, tipo, o jogo oficial do Among Us dentro do Fortnite, acho que não faria o menor sentido, já que tem o modo impostores, né, que já é no estilo Fortnite. Então, o que resta mesmo é a questão dos personagens, tipo, lançar skin na loja, item na loja, com relação a Among Us, tá ligado? E, manos, isso acho que é a única alternativa, né, já que o jogo em si já tem o modo impostores, então tá aí, né, agora, finalmente, é uma parceria oficial entre Among Us e Fortnite. Acho que a Epic Games se sentiu um pouco culpada, né, vamos combinar, porque lançou o modo impostores, a Among Us deu aquela farpada, né, então acho que deve ter pesado na consciência aí da Epic Games, e eles pensaram, não, vamos fazer uma parceria, porque acho que foi um pouco de sacanagem, né, a gente ter feito um modo que foi inspirado, né, ou copiado, né, acho que foi inspirado sim, né, não dá pra dizer que foi copiado, porque não teve, né, tipo, 100% ali de cópia, mas enfim, né, foi uma bela inspiração da Epic Games quando lançou o modo impostores, e agora, né, acho que eles estão se redimindo, vou dizer assim, né, fazendo de fato uma parceria aí com a Among Us, então quem sabe, né, durante as próximas semanas a Epic Games vai comentar oficialmente alguma coisa sobre isso, né, skins e itens chegando na loja com relação a Among Us, por enquanto, né, claro, não dá pra confirmar 100%, mesmo assim, né, acho que isso realmente vai acontecer, já comenta aí se você gostaria que essa parceria finalmente rolasse ou não. E, rapaziada, outro assunto muito interessante é sobre as construções inteligentes, não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, né, eu comentei que foi encontrado nos arquivos, arquivos de texto, né, relacionados com Smart Builds, né, que seriam construções inteligentes, e olhem só, na atualização de hoje, esses arquivos, né, foram atualizados, já foi encontrado imagens dessas Smart Builds, né, quatro imagens pra ser mais específico, que são ícones, pelo jeito, que vão aparecer no jogo. Olhem só, um dos ícones mostra a palavra alto, que, tipo, não tem nada demais, tá ligado? Mas o resto aí dos ícones já é, tipo, o formato dessas construções. Olhem só, esse ícone, né, mostra uma box, né, completinha, né, ali um cubo, né, até com o telhado em cima, outra construção como se fosse uma espécie de rampa, né, com dois lados ali, e com um chão no meio, e a outra como se fosse uma base de dois andares, né, tipo uma box de dois andares sem o telhado, no caso. É como se fosse, né, 90 graus, né, melhor dizendo. Então, manos, essas construções inteligentes, pelo que a galera tá comentando, vai ser assim, né, você vai colocar uma opção lá na sua configuração, e quando você dá um clique, vai fazer a construção desejada, que aparece ali nos exemplos, tipo, clicou um botão, já faz a box com o telhado. Clicou outro botão, já faz ali, esse 90 graus ali de dois andares. Eu não sei como isso vai funcionar, mas promete ser muito inovador, porque quando a gente se fala, né, em construção, já faz muito tempo, né, que a construção do Fortnite não muda, mas nem só nessas construções inteligentes chegaram no jogo, né, você dá um clique e já faz, né, um tipo de base, alguma coisa assim. Claro, né, que acho que vai dificultar um pouco na questão dos botões, porque a galera vai ter que arranjar, né, mais botão pra fazer essas construções inteligentes. E o pessoal, né, que é pro player, eu não sei se vai utilizar muito, porque a galera já constrói em um segundo, né, uma base, mas com certeza é uma parada muito inovadora mesmo. Eu acho que ainda não tá muito perto de ser lançado, tá ligado? Só foi atualizado agora aqui, né, com os ícones que eu acabei de mostrar, os desenhos ali, né, das bases e tudo mais. E há um tempo atrás já foi encontrado o arquivo de texto. Então aparentemente a Epic Games tá indo um pouco devagar, né, tipo, tá indo com calma, né, pra não lançar de uma forma errada, vou dizer assim. Então, né, quem sabe no futuro, mais pra frente, vai ter, né, de fato essas construções inteligentes chegando no jogo. E pra ser bem sincero, acho que vai ser uma parada que pode inovar bastante o game, vão ver, né, quando que isso vai chegar. Eu espero que a Epic Games não abandone a ideia, porque de vez em quando eles acabam descartando ideias e tudo mais, mas pelo jeito isso não vai acontecer, né, com essas construções aí. E pro pessoal que joga bastante Equipe Tumulto, tipo eu, hoje à tarde foi removido as espingardas do modo. Dá até pra notar, né, nessa gameplay de fundo aí do vídeo, que eu não tenho espingarda. Olhem só o que a Epic colocou no Twitter. As espingardas foram desativadas do modo Equipe Tumulto enquanto investigamos o problema, que faz com que jogadores não sejam capazes de realizar nenhuma ação após ressurgirem. E vocês estão ligados, né, quando você começa o Equipe Tumulto já a partida, você já tem ali na mochila rifle e shotgun, mas agora, né, só tem rifle. Espero, né, que o problema seja corrigido o mais rápido possível, porque vamos combinar que o modo Equipe Tumulto ali sem espingarda, acho que qualquer modo sem espingarda, não tem a menor graça, tá ligado? Enfim, né, então a shotgun foi removida do Equipe Tumulto, né, caso você notou, é por conta então de um bug. E pra finalizar aqui, né, falando sobre os bugs resolvidos aqui na atualização de hoje, né, olhem só o que a Epic colocou no site. Problemas conhecidos resolvidos na versão 18.20. No modo Battle Royale, progresso de página do passo de batalha nem sempre é exibido corretamente, asa delta fica mais lenta ao usar o item simbionte e a plataforma de lançamento, não é possível pescar estando dentro de certos veículos e tempo de reinicialização no HUD não corresponde ao tempo no cartão de reinicialização. Modo criativo, efeitos especiais de concertos e nos mobiles, jogadores do Switch podem não ser ouvidos por jogadores de outras plataformas no bate-papo do jogo e travamento ao realizar login no OnePlus Nord. Então tá aí, né, se você tava sofrendo com algum desses bugs, né, hoje todos eles foram solucionados. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera dessa possível parceria entre Fortnite e Among Us, o que será, né, que vai chegar se isso acontecer. O meu palpite, a única saída é que vai vir skin item na loja com relação a Among Us, tá ligado? Já que o modo já tem basicamente. Mas enfim, né, comenta aí o que você acha do assunto. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E também, né, pra todo mundo ficar ciente que a Epic tá desenvolvendo as chamadas construções inteligentes, né, como mostrei, né, três tipos de construção. Já foi encontrado ali o ícone, que é uma ponte, né, uma base também, né, que é como se fosse aí de dois andares e uma box com telhado. Vamos ver, né, quando que isso chegar, o que que vai mudar, mano, acho que vai ser uma parada bem inovadora, né, só o tempo dirá essa resposta aí pra gente. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau. Vamos lá.